Aplausos 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 E aí Não vou negar você, não vou se pegar Meu pedaço de você, aí não vou se pegar Você é minha doce amada, minha alegria Meu ponto de paz, minha fantasia Mas que eu preciso, mas vou reviver Meu salto é uma paixão, mas que eu vou reviver Um louco alucinado, meio que eu não sei Mas não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Vê se você é meu, pai, é o amor Que eu creio que mexa com a minha cabeça, que vem pra mim Vê se você é meu, pai, é o amor Que faz eu esquecer que a vida tem uma pena de ver Ai, é o amor Que faz eu esquecer que a vida tem uma pena de ver Ai, é o amor É o amor Eu sei quando eu vi que não vim